Bom dia, gente. Que coisa mais linda! Gente, que perfume delicioso. Tô indo de carro de Alta Floresta pra Cuiabá. Aqui eu já passei co-líder e ainda não cheguei em São Telena. Quando da estrada eu vi essa cena aqui e fiz meu marido parar o carro, voltar pra eu registrar. Gente, é um cipó. Eu não sei o nome do cipó e a impressão é que a árvore inteira tá fazendo uma cortina de flores amarelas, mas é um cipó. Vamos chegar ali perto do tronco da árvore. Eu vou mostrar o cipó. A árvore tá em cima de pedras. O cipó tá em cima de pedras. E é esse cipó que sobe e recobre a árvore e faz essa cortina espetacular. floresce desde o tronco da árvore, mas tá com essa cortina linda, maravilhosa. E aqui a crema que tá indo com a gente é a minha cuidadora número 1, tá? E que tá se deliciando, se deslumbrando. Eu não sei o nome desse cipó. Eu não posso informar pra vocês. Ele é nativo, natural do Mato Grosso. Agora deixa eu chegar lá pertinho das flores que eu quero fazer close dessa floração maravilhosa. Gente, olha aqui isso. Olha isso aqui, ó. 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 Tá sensacional. E é um perfume maravilhoso. E tá cheio de abelhinha. Tá? E foi uma pausa na estrada que valeu a pena. Meu marido falou assim, ah, fica pra volta. Bom, se eu deixasse provavelmente na volta não vai ter mais nenhuma flor aqui. Porque agora é que tá sensacional. Eu espero tá fazendo um bom close dessas fotos porque tá incrível. Deixa eu passar pra cá. Olha só, gente. Olha que maravilha. Que show. Sensacional. Bom, é isso aí. Registrando uma parte do meu caminho porque o meu caminho é primavera. O meu caminho são flores sempre. E essas flores que eu compartilho com vocês porque quem gosta de flores tem o coração bom e o meu coração vai ficar melhor ainda. Tô indo pro hospital, mas é pro coração ficar melhor ainda. E as flores estão aqui pra confirmar isso. Muito obrigada, senhor motorista. Valeu. Valeu. Obrigada pela pausa no caminho. Muito obrigada, amiga, por estar comigo nesse momento. Que é bom demais. Aquela caminhonete lá na frente é o nosso transporte. E aqui vamos nós. Deixa eu ver. Começa aqui de baixo e mais de baixo pra cima. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha. Olha que espetáculo. Olha só. Aqui, ó. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Então, eu não sei o nome da planta, mas é muita beleza dourada aqui, ó. Ó. Gente, eu queria que isso fosse flores desse cipó, mas na verdade o cipó ainda não... Que isso fosse fruto, semente do cipó. Mas o cipó ainda tá em flor, então a semente não é dele. Então a semente é da árvore, que são duas coisas distintas. Porque aqui... Gente... Lindo demais. Voltei. Voltei aqui em cima da pedra. Onde eu tô me equilibrando. Pra fazer... Essas imagens. Tá lindo. Lindo, 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 lindo. Que dourado maravilhoso. Tá? Eu gosto de flores. E as flores estão no meu caminho. Gente, eu gosto de flores. E essas flores maravilhosas estão no meu caminho. Que dourado lindo. Espetacular. Fantástico. Olha só. Então, prosseguindo a viagem. E até Cuiabá se tiver mais belezas assim. Eu vou parar. Porque isso daqui tá sensacional. Beijo. Bom dia. couldinha. Você sabia. Obrigada.